Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato Olá meus amigos, eu sou Sandra Cristina Peripato e estou chegando para mais um Hora da Saudade Recanto Caipira Este nosso encontro diário sempre às 18 horas neste canal para falar um pouquinho da autêntica música sertaneja raiz Agradecendo o carinho e audiência de todos vocês E hoje eu gostaria de prestar uma singela homenagem ao grande violonista Joãozinho João Bosco Teixeira Batista nasceu na cidade de Cornélio Procópio no estado do Paraná em 8 de setembro de 1969 É o caçula de sete irmãos em uma família de violeiros Aos 10 anos de idade, iniciou tocando violão e cantando com seus irmãos, participando de vários festivais regionais Estudou música com o violonista Zino Brito, através do qual passou a se apresentar no programa Viola Minha Viola da TV Cultura Juntamente com Robertinho do Acordeon e Inesita Barroso Teve sua formação musical com o maestro Cláudio Eisman pela Faculdade Livre de Música de São Paulo Trabalhou com várias duplas sertanejas, coordenando shows e arranjos em gravações de CDs Em 2000, juntamente com seu irmão Muniz Teixeira, fez sua primeira apresentação no programa Viola Minha Viola Incentivados pelo compositor e produtor Ronaldo Adriano O primeiro trabalho de Muniz Teixeira e Joãozinho foi lançado em 2007 pela gravadora Arte Brasil Intitulado Homenagem a Ronaldo Adriano, com 14 músicas do autor No qual lhes rendeu o slogan, a dupla barra pesada do Brasil Muniz Teixeira e Joãozinho tem três CDs gravados Entre os artistas que Joãozinho acompanhou, destacamos Inesita Barroso, Lil e Léo, Zico e Zeca, Pedro, Bento e Zé da Estrada, Léo Canhoto e Robertinho, Rodrigo Matos e Praiano, Irmãs Galvão, Ronaldo Viola Filho e João Carvalho, Adriana Farias, entre tantos outros Bom, meus amigos, esse é um pequeno resumo da história deste grande violonista Joãozinho, mais conhecido também como Joãozinho Barroso E para brilhantar esta nossa homenagem, eu gostaria de mostrar para vocês uma participação dele no programa Cultura Popular em junho de 2009 Onde ele canta quatro músicas de autoria do poeta Goiá Vamos acompanhar E agora um programa especial para a posterioridade O compadre Caderno deu aquela caprichada, né, o visual bonito e tal Merece aqui, né, compadre Caderno? Não tão bonito, mas colorido, colorido de alegria, né De... não vou homenagear Goiá, não, mas... Trazendo o Joãozinho mais uma vez aqui E ele agora, com quatro canções, ele vai homenagear Goiá Ele também, o grande instrumentista brasileiro Homenageando o grande poeta brasileiro A nossa querida Coromandel E homenagear todos os coromandelenses também, né Como eu não sou coromandelense, mas tenho uma afinada muito grande com o poeta E mandar um abração mais uma vez para o Edson César Júnior, né E também para o Vitor Hugo, né Todo mundo na gravação aqui Essas canções do Goiá, para vocês então E ele trouxe um casal bonito ali, rapaz É, o filho, a nora e o neto Ah é? Tá velho, hein, César? Então vamos lá, então É um momento, compara, de muita, muita honra Primeiramente, muita emoção Porque falar de Goiá é fácil E a responsabilidade é enorme, né Que certamente foi o maior poeta brasileiro Goiá, em todos os sentidos Era no humor, era no sentimento Era na vida, após vida, né Você muito bem diz Goiá, foi fantástico Eram poesias, cantadas Tá aqui o Muniz, né, que também é poeta, compositor A gente reverencia muito, admiramos muito Goiá E, realmente, é difícil interpretar Goiá Não é brincadeira, não Mas... Você falou que é fácil Eu acho muito difícil, mas Só vocês mesmo, com essa alma de poeta mesmo Para interpretar É fácil falar do Goiá Porque Goiá não tem que falar nada dele, né Goiá foi tudo e... Mas a responsabilidade é muito grande Interpretar Goiá Então, a título de homenagem É em público É a primeira vez Que eu tô tendo essa oportunidade E fico muito grato Que eu sou fã número um do Goiá E a gente tá projetando Bastante coisa também E o Muniz De repente, em breve Tem um trabalho bacana aí A gente cantando Goiá E o que é que vai aí? Vamos mostrar algumas coisas Que talvez não estejam tão conhecidas Ao longo da grande massa Porque Goiá teve infinidade de coisas Foram vários anos de composições Uma atrás da outra E algumas coisas maravilhosas Ficam escondidas, né A Aeronave do Amor Deixei meu benzinho chorando baixinho No aeroporto lá do Galeão Embarquei no jato Que dali a pouco A oito mil pés Estava no chão Tomei um uísque Fumei um cigarro Contemplei as nuvens Na imensidão Naquele momento A tristeza e a saudade Tomaram minha tranquilidade De lado Tomaram de assalto O meu peito O meu peito magoado E dançaram Que atira O meu coração Que música triste Do mal de amor A grande aeronave já sobrevoava Descendo à distância Um canto qualquer Enquanto eu pensava que sou realista Enfrento a vida do jeito que der O amor não escorre Nem dia nem hora E brinca com a gente Do jeito que quer Naquela distância Entre o céu e a terra Senti-me perdido No tempo e no espaço Envolto nas malhas De um terno abraço E no lembro de amor Por uma mulher De música triste Tocava a bordo E a aeromoça Me vendo chorar Chegou de mansinho Pra me perguntar Qual é o motivo De tão grande dor Muito agradecido Eu tenho a resposta A minha doença O mundo domina E não se resolve Com a medicina Mas estou sofrendo O mal de amor É, bela página de Goiá A gente tem observado Na obra de Goiá, João Que era muita história dele também, né? Eu acho que o poeta Muniz Teixeira também De vez em quando No afago da dor Da alma Transmite aquele jogo De palavras bonitas Como o Goiá Sempre fez, né Muniz? Então a gente traz aqui O poeta Goiá A gente não cansa De referenciar ele Porque com certeza A dor do ser humano Quando se transmite Em melodia Traz um conforto espiritual até Antes de você responder Muniz Eu queria saber Se Pra você em particular Porque a gente parece Que o Goiá Foi pegar um avião E acabou compondo uma canção Você no caso Também as coisas do cotidiano Assim se transforma Em canção? Às vezes acontece Às vezes A gente Até uma cena Na rua Qualquer uma coisa Que a gente vê E a gente acaba Criando uma música Agora o Goiá Era uma Era uma personalidade Fantástica E ele Acho que Imaginava Outro mundo Outro lado do mundo Que eu Que eu não conheço Mas o Goiá A gente vê Pelo que ele Escreveu Que ele às vezes Ia buscar coisa De um outro mundo Que só vamos saber Quando a gente morrer E ele realmente Tinha isso daí Agora a gente Assim no comum Às vezes até uma batida De um carro na rua Uma brincadeira A gente acaba criando uma música E às vezes também Até uma coisa séria Que a gente vê Sai a música E o Goiá Era assim O Goiá Era aquele sentimento Aquela coisa De sol De lua De viagem De avião De coisas Acho que De um outro planeta É E falar de saudade De infância As suas verdades Goiá Além de tudo Ele Nas maiorias das canções Ele sempre referenciou A terra A terra dele Minas Gerais Que é um fato Bastante importante Vamos na recordação Ou no amor Ele tem aqui O sereno da solidão Eu acho uma música Muito importante Essa é para os amigos Estou só no silêncio da noite Estou só no silêncio da noite Estou só no silêncio da noite No sereno da solidão Ó ingrata, por que não regressas? Queda ao meio o seu coração Vida, vida minha Até quando eu irei padecer Sinto um frio, um tédio na alma Nesse amor não consigo esquecer E perdido nas trilhas da mágoa Não compensa nem mesmo viver Estou só em silêncio da noite No sereno da solidão Ó ingrata, por que não regressas? Retomei o seu coração Dois especiais, né? Além de estar com o Muniz Teixeira e o Joãozinho Com música de Goiá e completou, hein? Com o Padre Cadense Faltou alguma coisa? E o programa Retomei no Goiá Está com um sentimento de alma triste, né? Funeral, pessoal cansado já Mas o Joãozinho, né? Não vai deixar de nos atender E vamos recordar o lado espiritual Que o Goiá tinha também Eu acho nas horas mais solitárias dele Porque ele é um poeta de alma triste Ele gostava muito do lado espiritual da vida Ele com certeza acreditava na reencarnação Porque tinha o Evangelho Como lema dele também E gostaria de pedir que você Tocasse e cantasse pra gente Minuando do Sudoeste Minuando, puxa Coisa fantástica, né? Vamos lá Por mim no ano do Sudoeste Ventinho frio do anoitecer Na primavera da minha vida Vejo o inverno se aproximar Enfrento a chuva miúda e fina Que a lei do carma me faz viver Os grandes erros de outras vidas Aqui na terra eu vim pagar Não tenho nada de cor e tanto Pelo contrário, errei demais Há uma vulgar de pouca cultura Que vem do tempo dos filhos teus Mas não lamento as amarguras Pois afinal em linhas gerais É a dor que ensina a alma impura Como chegar mais perto de Deus A humanidade que pouco a pouco No próprio erro quer se afundar É impossível qualificar Tanta maldade que todos têm Porém, porém, conforme disse um poeta Não tenho a chance de condenar Não me assiste esse direito Pois sou pobre humano também Venho de longe de algum pontinho da eternidade Há uma vulgar de louca cultura Que vem do tempo dos filhos teus Mas não lamento as amarguras Pois afinal em linhas gerais Que é a dor que ensina a alma impura Como chegar mais perto de Deus Quem não conhece esse lado espiritual Porque eu não sei o Muniz Teixeira Eu até brinquei com ele hoje Que a alma do poeta, muitas das vezes É de uma grande observância Mas não dá muito valor nos bens materiais Como poeta, Goiá também não deu valor Morreu sem uma casa para morar Um carro para andar Estudou sete meses em escola de roça E foi essa pessoa fantástica Impressionante que foi Goiá, não é, João? E mais uma vez, muito obrigado Agora por... Obrigado, compara Já nessas altas horas A gente gravando um pouco de som Todo mundo cansado Mas ainda com força Para interpretar Goiá E eu vou montar no meu burrão E vou cortar estradão Mas vou deixar O fininho Vamos interpretar a Guarça Maguari? Guarça Maguari? Vamos lá, fininho Essa é o fininho, sabe também, né? Sabe, né? Roberto Corrêa também Roberto também gravou Gravou Goiá também, né? Essa canção Lembra o querido... Belmonte Amaraís Que gravou também agora Recentemente A Guarça Maguari, né? E lembra bem O nosso Mato Grosso, né? Isso Lembrando daquelas aves, né? Aquela ave sertaneja lá, né? Que tanto impressionou a poeta Exatamente Ok, muito obrigado também Eu quero agradecer mais uma vez A presença de vocês conosco E ainda mais nesse momento especial aqui Fazendo esse programa Que vai ficar na memória E no coração do meu compadre Kadek Estão fazendo o meu compadre feliz Estão fazendo eu também Acabou E Deus abençoe vocês, viu? Amém, nós todos E o Joãozinho Que Deus abençoe Abençoe o Maurício Teixeira E que vocês continuem pegando a mão de cada um Um do outro aí Porque É só irmão pra Muitas das vezes, né? Não desmanchar esse casamento nunca Tá bom Sucesso pra vocês Obrigado Eu vivo assim alegre Desde aquela tarde que te conheci Lá no Pantanal Perto de um casébre Olhaste pra mim E eu me comovi Ave sertaneja Sua cor cinzenta Lembra minha vida Cheia de aventura A fúria do vento Seu corpo sustenta E tu vai subindo Nas brancas alturas Existe na vida Entre muitas pessoas Formosa mulher Que era mais linda Entre mil Garça Maguari Quanto alegre e boa Lembro a flor morena Formosa e gentil Garça Maguari Doa com o vento Sem deixar vestígios No horizonte azul A mulher que vive No meu pensamento Guarda meus carinhos Nas terras do sul Nossa senhora Nossa senhora Homenagem ao grande violonista Joãozinho Conhecido também como Joãozinho Barroso E eu vou ficando por aqui Agradecendo o carinho E audiência de todos vocês Prometendo voltar amanhã Neste mesmo horário Neste mesmo canal Para mais um Hora da Saudade Recanto Caipira Até lá Um grande abraço A todos Apresentamos Recanto Caipira A defesa da viola E de seus intérpretes Com Sandra Cristina Peripato Música Música Música